Obrigado. Obrigado. Um pedaço de água. Um sorriso de naranja. Um sorriso de naranja. essa é a cebolla que usei hoje, cebolla dois pedacinhos a cada galho o ajo e a cebolla são familia três sorbitos de cubo de naranja isso lhe dei a estes exemplares o dia de hoje este já está listo para o jogo entrou em descanso por que oi isto quando entra em descanso porque quero evitar de que me le vaya a dar nos dias de descanso ronquera que me le vaya a dar cualquier ahogo então me prevengo de este modo já entende? já que a cebolla nos sirve para matar el ahogo, ronquido, el ajo e a cebolla van de la mano a naranja esses três componentes quando já los entro a descanso les doi, meus amigos e viene sendo este mesmo componente quando los entro a cuido que já saem de tratamento que já entran a su primer trabajo en cuido viene sendo cebolla morada picadita sábila, sábila, el cristal bien lavadito já ajo e miel uma tapita de miel de abeja depois que tu le das la cebolla, la sábila e o ajito le das uma tacita al pico de miel já les estaré subindo também a vitamina que utilizo em o água quando lhe dou a comida da tarde que é a que vai no maiz entende? bom lhe envio um forte abraço muitas bendiciones para todos